E rapaziada, beleza? Eu sou o Tony Guita e vamos trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal. Galera, a dúvida de hoje é de um inscrito, né? E se você quiser participar dessas tira dúvida que eu tô fazendo aqui, um novo aqui no canal, né? Você deixa o seu comentário aí, então mande um WhatsApp também para mim, né? Que eu respondo vocês, né? A dúvida do nosso amigo inscrito é o seguinte. Ô Tony, eu gravei um projeto aqui no Reaper, tudo em mídia, sabe? Os áudios do Contact. Aí eu queria transformar dentro da DAO em um Wave. Será que tem como? Então, galera, para quem não sabe, tem como sim, viu? Você pegar o seu projeto todo em mídia e transformar em Wave. Mostra aqui na tela do meu computador agora para vocês verem. Eu tô com esse meu projeto aqui, ó. Ele é todo em mídia, né? Agora eu vou soltar um pouquinho para vocês ouvir aqui. Como é que é? Então, galera, é o seguinte. Para você transformar esse seu projeto todo em Wave é bem simples, viu? Tu só basta selecionar todas as tracks. Selecionar primeiro, dar um clique e dar um CTRL A que ela vai selecionar todos. Você clica com o botão direito do seu mouse. Aí tu vem aqui, ó. Aplicar, é... Aplicar aqui, ó. A primeira opção. Aplicar, track, efeito, FX, time, não sei o que. Não sei o que. Essa é a primeira opção aqui. Só dar um clique nela, ó. Ela vai aplicar, né? Ela vai transformar os seus mídia em Wave, ó. Todas de uma vez só. Agora só aguardar um pouquinho, né? Que é muita track aí. Mas é bem simplesinho, né? Antes de terminar aí, galera, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal que é muito importante, viu? E deixa o seu comentário que me ajuda bastante mesmo, viu? Vamos interagir, né? Pronto. Como você vê aí, ó. Ele já transformou tudo em Wave, né? Aí ela vai ficar assim... Vai ficar dividido a Wave e o Mid. Pra você consertar isso, é bem simples. Clica de novo em cima e vai em Glue Item, ó. Clica em Glue Item. E pronto. Seu áudio agora está todo em Wave, ó. Como você vê aí. Tá todo em Wave. Faz o Wave aí de tudo, viu? Top demais. Se liga aí. Então, galera, se você gostou, deixa o seu like aí e comente aí. Deixe seu comentário. Deixe seu joinha aí que me ajuda bastante, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.